Batista, vem cá Batista, já ia pra te estar aqui tocando meu amigo Mais uma música com esse astro pop Batista do Piseiro E olha, enquanto o Batista vai falando, já toca aqui os anunciantes do meu amigo Bruto Pop, viu? Porque o nosso, olha o homem, até pra cantar tem que alongar, é? É, aquecer a voz, pô Aquecer a voz, pô Com vocês, Batista do Piseiro Abre a mão e salta o som, menino Olha que eu gosto de forró, putaria e bagaceira Mulher arrochando nó, se não aguenta não se atreva Piseiro tá tocando e não tem comparação Hoje eu levo as meninas pra curtir no paredão Eu gosto de forró, putaria e bagaceira Mulher arrochando nó, se não aguenta não se atreva Piseiro tá tocando e não tem comparação Hoje eu levo as meninas pra curtir no paredão Bota, bota, bota com pressão Bota, bota que elas vão até o chão Bota, bota, bota com pressão Isso é Batista do Piseiro pra tocar nos paredão Bota, bota, bota com pressão Bota, bota que elas vão até o chão Bota, bota, bota com pressão Isso é Batista do Piseiro pra tocar nos paredão Olha que eu gosto de forró, putaria e bagaceira Mulher arrachando nó, se não aguenta não se atreva Piseiro tá tocando e não tem comparação Hoje eu levo as meninas pra curtir no paredão Eu gosto de forró, putaria e bagaceira Mulher arrachando nó, se não aguenta não se atreva Piseiro tá tocando e não tem comparação Hoje eu levo as meninas pra curtir no paredão Bota, bota, bota com pressão E bota, bota, bota com pressão Bota, bota, bota com pressão E ser batista do piseiro pra tocar nos paredão Bota, bota, bota com pressão Bota, bota, bota com pressão Bota, bota, bota com pressão E ser batista do piseiro pra tocar nos paredão Eita, tu é doido, é? O homem é bom, rapaz O homem é bonito Vou abater uma foto de lá pra cá que tá bonito Isso aí, rapaz Batista, agenda de shows Rapaz, tem um showzinho Tem que fazer o nosso cabalgada, né? Estribado, olha o celular do homem, nem Salomão, olha 15 Pro Max, nem saiu ainda Ele já tem, ó Ele e o Bruto, cadê o teu, Bruto? Olha aqui, ó Nem o apresentador tem, meu amigo Nem o diretor de jornalismo tem o 14 Pro Max Bruto e o Piseiro já tem Rico, rico Rico, isso aí tem estribado Isso aí, 10 mil reais o show dele Só esses merchan aqui, ó Cada merchan desse é mil conto O que ele faz aí? Tu é doido, né? Muito bem, vamos lá Cadê os shows aí, meu filho? Deixa eu procurar a agenda de show aqui Só alguns Hoje tem a conveniência Parada Certa No bairro da Coab Vai estar por lá, tomando aquela gelada Dia 27 de agosto, aí, ó Em Santa Luzia do Pará É lá na Baixa da Ega É longe, meu amigo Hoje é 1º de maio, agora tem a grande cavalgada lá da comitiva Belchior No Vira Sim Esse Batista do Piseiro vai estar por lá também Tem aí a 4ª Pega de Boi No Mato Local Rancho 3 Princesa É assentamento João Batista 2 Sim O Piseiro vai estar por lá também E tem também essa grande cavalgada aqui Os Bom de Pinga Lá no Boa Vista A Grau Vila Boa Vista Muito bem Tu tem quantos anos aí, por exemplo? Vou fazer 28 agora É joão 24 de junho Dia 24? Ah, data boa, 24, né? É, Rafa, calma Pelo amor de Deus Jovem, né? Jovem Muitos anos de carreira Pelo amor de Deus Desfoca aí, Nilson Isso é inchado de tanta cachaça Não parece? É inchado, é cachaça Isso tem teu pé inchado, meu irmão É muita cachaça Olha, daqui a pouquinho de volta Pra encerrar o programa com a gente Obrigado, viu? Tamo junto, tá? Vamos lá, olha Isso aqui é uma preta tubé Olha Isso aqui é uma preta tubé Encolhe não, meu irmão Encolhe não É, é, é